E lembra que eu disse que Paulo se chamava de escravo? O escravo, ele recebia marcas. Paulo vai escrever a igreja em Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, e ele vai dizer que traz no seu corpo as marcas de Cristo. E a palavra grega que ele usa é a mesma marca que se faz com ferro em brasa, que faz no boi. Bota o ferro no fogo e bota no couro do boi para sair ali a sigla do dono do rebanho. Paulo usa essa mesma marca, essa mesma palavra grega. E ele vai dizer que marcas são essas, porque todo escravo, quando tinha muitos anos de trabalho, ele tinha marcas no seu corpo, esticotada de opressões, às vezes eram mutilados, e aquilo ali denotava serviço, trabalho. Aí Paulo disse, eu também tenho as minhas marcas, eu também tenho as minhas experiências. Que experiências são essas? Que insígnia é essa que revelava que Paulo tinha experiência diante de Deus? Um Paulo escrevendo a igreja em Coríntios. Segunda carta, capítulo 11, versículo 23 ao 25. No versículo 23, ele diz, são ministros de Cristo, ministro aqui no grego, servos. Eu, muito mais. Olha as marcas que eu tenho. Em trabalhos, em açoites, em prisões, em perigo de morte. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoite menos um. Fui açoitado com vara três vezes. Fui apedrejado. Sofri três naufrágios. Um à noite e um dia num abismo. Passei perigos em viagem. Em rios. Ladrões. Perigos da minha nação. Dos estrangeiros. Na cidade. Num deserto. No mar. Entre os falsos irmãos. Trabalho. Fadiga. Vigília. Fome. Sede. Jejum. Frio. E nudez. E além do exterior, ainda me oprime internamente, cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abraça. Mas se convém gloriar-me. Gloriar-me, ei, no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas portas da cidade da Maceia para me prender. Fui descido no cesto por uma janela da muralha para poder escapar vivo. Era só algumas das marcas no currículo de Paulo. Qual é a experiência que tu tem? Qual é a marca que tu estás carregando? Quando tu olhas hoje para ti, qual é o serviço prestado para o reino de Deus que tu tens acumulado?